E aí, tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje eu vim ensinar uma das formas que eu faço para encapar tiaras. Aqui no canal tem uma playlist completa só sobre tiaras e eu vou deixar a linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vai embora sem antes de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. A minha tiara, ela tem 3 centímetros aqui na parte mais larga e aqui no final, na parte mais fininha, ela tem 1 centímetro e meio. Vou utilizar espuma para fazer o enchimento. Essa minha, ela tem 2 centímetros de espessura e é espuma simples de estofado. O comprimento da espuma vai depender do tamanho da sua tiara. Então, você coloca a sua tiara em cima, deixa uma sobrinha na frente, gira a tiara e envolve com a espuma. Então, ela vai ter uma sobrinha dos dois lados, tá vendo? De um lado e do outro. Aqui no meu caso, o comprimento da minha deu 47 centímetros. O processo de colagem é bem simples. Eu vou vir aqui com a cola quente. Vou passar a cola até mais ou menos da metade da tiara. Eu gosto de passar por aqui pelas bordinhas, para não ficar levantando. Vou vir até aqui o meio. Eu venho aqui para a minha espuma. Vou vir para a pontinha dela. Vou posicionar a minha tiara. Lembrando de deixar um pouquinho de espuma aqui na frente. E vou girar. Eu vou segurar aqui a minha espuma e vou girar com a minha tiara. Vou pressionar um pouquinho para a cola fixar bem. Agora, eu vou vir para o restante da tiara e vou aplicar mais cola quente. Venho até o final, subo novamente. Vou passar aqui um pouquinho no meio também. Pronto. E não tem segredo. É só girar o resto da tiara, pressionando a tiara na espuma. Ó, vai ficar assim, ó. A gente segura bem até essa cola fixar bem a espuma. Vem dando apertadinhas. Pronto. Agora, eu já posso cortar o excesso da espuma. Lembra de deixar, ó, um pouquinho aqui embaixo. No caso da minha, passou. E eu não vou cortar bem rente a tiara. Eu vou deixar um pedaço e vou fazer o acabamento daqui a pouco. Corto aqui o excesso e deixo alguns centímetros aqui para o lado. Minha tiara vai ficar assim. Veja que aqui por dentro, eu deixei uma sobra de espuma. Agora, eu vou retirar esse excesso. Mas, eu não vou cortar bem rente a minha tiara. Eu vou deixar de um a dois milímetros. Para fazer o corte da espuma, eu gosto de dar cortes precisos na tesoura. Então, eu coloco e fecho a tesoura de uma vez. Eu acho que corta melhor a espuma sem estar deixando falhas, rebarbas. Então, ó, deixei aqui, ó, alguns milímetros. Venho com a tesoura e corto. Eu corto reto. Deixo aqui os milímetros e corto. Uma tesourada só. Deixo aqui, ó, os milímetros e corto. Deixo os milímetros, corto. E assim, eu vou fazendo em volta de toda a tiara. Ó, você dando o corte preciso na tesoura, a espuma, ela fica com menos imperfeição. Olha como ficou, tá vendo? Fica bem retinho. Vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Então, ó, deixo de um a dois milímetros. Corto. Fecho a tesoura de uma vez. Deixo os milímetros, corto. E assim, vou fazer em volta de toda a tiara. Ó. Cheguei ao final, tá vendo? Olha, como fica bem perfeitinho. Minha tiara até agora ficou assim. Agora é hora de dar forma à espuma. Então, primeiro passo. Eu vou vir aqui no final e eu vou diminuir essa altura que fica aqui atrás da orelha. Então, ó, eu vou vir aqui, vou deixar aqui mais ou menos uns dois milímetros de espuma, ó. Vou cortar, vou posicionar a minha tesoura subindo aqui. Então, fazendo um vezinho, ó. E vou dar um pique de uma só vez. Tá vendo? Já recortei aqui o excesso. O mesmo processo eu vou fazer do outro lado. Então, eu vou vir aqui, vou deixar mais ou menos uns dois milímetros. Então, aqui eu deixo mais fundinho e aqui eu levanto a ponta da tesoura. E eu dou o pique de uma só vez. Tá vendo? Já cortou aqui. Esse pique que eu dei, ele tem a distância, ó, de seis centímetros. Quando a gente fechar aqui, ó, com a tiara, que esse excesso de espuma vai sair. Então, se você não tem prática pra cortar de uma vez, você marca seis centímetros de um lado, seis do outro e faz o corte. Pronto. Já diminui aqui as duas laterais. Agora, eu vou recortar esse excesso aqui no final da tiara. Então, eu corto deixando aquele milímetro que eu sempre falo. Então, cortei aqui. Agora, eu vou arredondar essa ponta. Então, eu vou vir aqui na quina, ó. Vou fazer um vezinho e vou tirar. Mesma coisa do outro lado. Vezinho e eu tiro. Se eu precisar arredondar mais, ó, veja que não ficou tão arredondado. Então, eu venho com a minha tesoura em pé e eu corto o excesso. Olha agora como ficou bem redondinho. Tá vendo? Mesma coisa. Vou fazer do outro lado. Então, eu corto deixando aquele milímetro que eu falo. Então, cortei e vamos lá arredondar as pontas. Corto um trianglinho do lado, um trianglinho do outro. Se for preciso, eu tiro mais um pouquinho aqui do meio e venho aparando essa minha espuma. Tá vendo? Ficou bem redondinho. Agora, a gente vai dar o acabamento aqui nas laterais. Vai arredondar essa espuma. Então, eu vou vir desde aqui de baixo e eu vou começar a cortar as quininhas, ó. Bem pouquinho da espuma. Tá vendo? E se você puder deixar pra cortar a espuma toda no final, vem fazendo um corte reto, o acabamento fica ainda melhor. Ó. Então, eu venho tirando toda essa pontinha da espuma com bastante cuidado. Vou girando a tiara. Veja que eu não retiro a minha tesoura da espuma. Do jeito que eu comecei, eu venho até o final. Olha o acabamento. Tá vendo? Fica bem perfeitinho. Bem redondinho. Mesma coisa do outro lado. Então, vou vir, ó. Colocar a tesoura bem na pontinha. Eu tento deixar a minha tesoura na espuma o máximo possível. E venho retirando só essas pontinhas. Só a quina da espuma. Com bastante calma, eu venho cortando. Eu vou repetir esse processo até o final. Pronto. Cheguei ao final, ó. Tá tudo bem redondinho. Agora, vamos para o tecido. O tecido que eu vou usar é o veludo. Se você for usar um outro tecido, primeira coisa que você tem que observar é pra que lado o seu tecido estica mais. Que a gente vai precisar que o lado que mais estique, ele fique na largura da tiara. Então, veja. O meu veludo, olha, ele estica mais pra esse lado. Tá vendo? Ó, se eu fizer, se eu puxar aqui no sentido contrário, ó, ele não estica nada. Tá vendo? Então, eu preciso que esse lado aqui do meu tecido, que é a largura, ele fique na largura da tiara. Então, o que eu fiz, ó? O meu tecido, ele foi cortado assim, no comprimento. Então, eu vou dobrar aqui o comprimento ao meio. Aqui eu cortei meio metro de tecido. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou dobrar ao meio. E como o veludo escorrega, eu vou colocar aqui uns alfinetes pra que o tecido não saia do lugar. Vou colocar um aqui do lado e um aqui no final. Uma observação que vocês devem prestar bastante atenção é que a parte dobradinha do meu veludo, ela vai ficar aqui pra cima. Então, eu dobrei o meu tecido ao meio. A pontinha, ó, vai ficar aqui embaixo. Então, eu puxo, deixo bem alinhado o meu tecido. Agora, eu vou vir com um molde. Esse molde eu vou disponibilizar pra vocês. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu posiciono o meu molde bem rente aqui em cima, a dobrinha do meu tecido. Tá vendo? Eu venho cortando o meu veludo e eu deixo mais ou menos um milímetro de sobra aqui, ó. Passando do meu molde. Mesmo processo, eu vou fazer aqui do outro lado. Que essa margem vai servir para a costura do nosso tecido. Então, eu venho e corto até o final. Vai ficar assim e veja que eu deixei uma sobra de espaço aqui de tecido em todos os lados do meu molde. Então, abrindo, ele vai ficar assim, ó. Então, aqui no meio vai ficar essa partezinha mais larga e aqui nas extremidades essa parte mais fina. Agora, vamos para a máquina. Vou pegar a minha faixa de tecido, eu vou dobrar direito com direito, vou alinhar bem e vou colocar alfinetes pra prender no lugar. Pra o veludo não ficar deslizando na máquina. Venho aqui pro final e prendo também com alfinetes. Veja, aqui em um lado das pontas da minha tira de veludo, eu deixei essa marcação aqui, ó, de seis centímetros. Coloquei dois alfinetes pra marcar. Essa marcação tem que ser feita o mais próximo possível da pontinha do nosso tecido. Agora, eu vou pra máquina. Já posicionei o meu tecido aqui na máquina. Vou começar a costurar. Então, eu vou dar aqui um pequeno pontinho pra frente. Vou retroceder pra travar essa minha costura. Vou vir bem aqui ao encontro do alfinete. Chegando aqui no primeiro alfinete, eu vou retroceder pra dar uma trava. Vou parar de costurar, vou levantar aqui a minha agulha. Vou puxar aqui meu tecido. E vou vir aqui pra frente do segundo alfinete. Então, vou passar aqui, vou descer a minha agulha bem aqui na frente do segundo alfinete. Deixa eu baixar aqui pra continuar. Então, vou dar alguns pontinhos pra frente. Vou dar alguns pontos para trás pra prender bem. E agora, eu vou seguir com a minha costura. Tá? Chegando no final, eu volto pra prender bem minha costura. Retiro. E posso cortar o excesso de linha. Vou vir aqui no espaço que eu deixei. Vou cortar esse excesso de linha. A minha capinha tá ficando assim. Bem aqui, ó. Tem a abertura que eu deixei de um lado para o outro. Aqui, ó. Eu não vou costurar assim a pontinha da minha tiara. Porque senão vai ficar um biquinho na frente dela. Ó. Minha costura está passando bem aqui. Eu vou abrir aqui o meu tecido, ó. Ao meio. E vou abrir a minha costura. Então, uma ponta para um lado. Uma ponta para o outro. Tá vendo? Vai ficar assim. Vou pegar um alfinete e vou prender para que não saia do lugar. Vou abrir aqui minha costura. Posicionando bem no meio do tecido. Abri. Vou pegar aqui a minha agulha e vou... Meu alfinete. Perdão. E vou prender. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu abri o meu tecido ao meio. A mesma coisa eu vou fazer na outra pontinha. Abri minha costura e vou voltar com essa pontinha aqui para a máquina. Então, vou baixar aqui a minha agulha. E vou costurar. Então, vou dar uns pontinhos para a frente. E vou dar para trás, para prender bem. Para trás novamente, para travar. E pronto. Posso retirar, cortar o excesso de linha, retirar os alfinetes e vai ficar assim, ó. Tá vendo? A minha costura ficou dividindo, abrindo a primeira costura que eu fiz. Então, como a minha costura está bem aqui, eu posso cortar esse excesso de tecido que ficou aqui para fora. Minha capinha, ó. Vai ficar assim. E eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Minha capinha ficou assim. Veja que a costura final, ó. Ficou ao contrário da primeira costura que eu fiz. Eu vou utilizar essa abertura que eu deixei aqui na lateral para desvirar o meu tecido. Então, eu vou começar a virar aqui. Eu vou utilizar a ponta da tesoura para me auxiliar. Então, eu vou empurrando o tecido e vou puxando. Virei todinho um lado. Veja como a pontinha fica bem quadradinha. Eu vou fazer o mesmo processo aqui do outro. Eu viro e empurro com a tesoura. Pronto. Minha capinha agora ficou assim, bem quadradinha a ponta e ficou com essa abertura. Então, eu vou pegar a minha tiara e eu vou colocá-la nessa abertura. Eu vou vir em direção, ó, ao lado maior da minha capinha. Então, eu reparo para a costura ficar, ó, bem no meio. E aqui eu vou puxando, vou vestindo a minha tiara. Eu puxo. Ó, aqui eu venho arrumando o tecido. Chegou no final, ó, às vezes dá uma puxadinha na espuma. A gente ajeita o tecido, ajeita a espuma. Posiciona tudo no lugar e vem puxando, ó. Puxa, cobrindo tudo. Veio, ó, não deu para finalizar aqui, tá vendo? Então, eu venho esticando, ó, ainda mais o meu tecido. Puxo, puxo, ó. Puxo até o final. Agora coube. Então, eu entro com a minha capinha, tá vendo? Então, eu arrumo aqui, ó, a pontinha aqui embaixo. Arrumo a espuma. Deixo tudo bem organizadinho. E agora eu venho voltando. Para tirar esse franzido aqui da minha tiara. Então, eu venho voltando o tecido, folgando ele. Ó. E vai ficar assim, ó, tá vendo? Ficou essa abertura. E eu vou fechar agora com vocês. Minha tiara tá ficando assim. E agora vamos finalizar essa abertura. Então, eu vou vir aqui, ó, na pontinha da minha abertura. Vou dar um pequeno ponto. Vou dar aqui, ó, de baixo para cima. O meu nozinho vai entrar aqui para dentro, ó. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou girar aqui a minha linha em volta da agulha. Três vezes. E vou puxar. Puxo. Então, aqui já se formou mais um nozinho. Agora, eu vou dar um pontinho aqui na frente do nozinho. E vou jogar bem aqui para o final da minha abertura. Vou puxar. Veja que a minha linha está saindo aqui, ó, desse lado aqui de baixo da minha abertura. Eu vou vir aqui, ó, para o outro lado. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Tá vendo? E eu não dou o pontinho bem na pontinha do tecido, não. Eu deixo um espaço de mais ou menos um milímetro. E eu vou puxar. Quando eu puxo, já fecha uma parte dessa abertura. Então, a minha linha está saindo aqui em cima. Eu vou vir aqui para baixo, ó. Tento entrar igual aonde ela está saindo. Ela está saindo bem aqui. Então, eu entro aqui, ó, na mesma altura. E dou um pontinho à frente. Lembra de deixar um milímetro do tecido. Que quando puxar, ele vai dobrar para dentro. Não vai ficar essa ponta feia aqui, ó. Puxo, ele dobra para dentro. Tá vendo? Então, venho aqui para o outro lado. Minha linha está desse lado. Eu vou entrar aqui com a minha agulha na mesma altura de onde a minha linha está saindo. Ó, deixo um milímetro do tecido, que é para esse tecido entrar para dentro. E dou um pequeno pontinho à frente. Puxo, quando eu puxo, o meu tecido entra, ó. E dá o acabamento. Tá vendo? Minha linha está saindo aqui em cima. Eu venho aqui embaixo, dou um pequeno pontinho. Deixando um milímetro de tecido. Puxo. Quando eu puxo, o meu tecido, a pontinha dele dobra para dentro. E eu fecho essa abertura. Tá vendo? Vou continuar repetindo o processo. Minha linha está aqui embaixo. Eu venho aqui para cima. Dou um pequeno pontinho. Deixo um milímetro do tecido. E eu puxo. Quando eu puxo, minha abertura se fecha. Minha linha está saindo em cima. Vou vir para baixo. Dou um pequeno pontinho à frente. E puxo para fechar minha abertura. Então, vou repetindo esse processo. Pontinho em cima, pontinho embaixo. E lembra de deixar um milímetro do tecido para ele entrar para dentro da abertura. Vim repetindo todo o processo. E tá vendo como essa abertura já fechou? E o acabamento está ficando perfeito. Então, vou continuar pontinho de um lado. Puxo. Pontinho do outro. Deixando o espaço do tecido para dentro. Puxo. Pontinho do outro. Para frente. Puxo. Minha linha está saindo aqui embaixo. Pontinho em cima. Eu puxo. Ele entra. Vou dar o último pontinho aqui. Puxei. Pronto. Já fechei, ó. Toda a abertura que tinha. Só dando pontinhos de um lado para o outro. Agora, eu vou vir bem aqui onde a minha linha está saindo. Vou dar um pequeno pontinho. Vou girar aqui a minha linha em volta da agulha de três a quatro vezes. Vou puxar. Aí, aqui no final, ó. Vem se formando um nozinho. Puxo. Meu nozinho já foi formado. Agora, eu vou entrar aqui no tecido bem rente ao meu nó. E eu vou sair com a minha agulha em qualquer lugar da tiara. Vou puxar. E quando eu puxo, o meu nó se esconde dentro da abertura. E eu posso cortar o excesso de linha. Então, o vídeo foi esse. É assim que eu encapo as minhas tiaras. Olha aqui na pontinha. Fica bem quadradinho. Ela fica bem arredondada. Olha como fica lindo. E a abertura que a gente fez, ó. Que a gente deixou. Fica com acabamento perfeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo.